Quinta-feira de céu nublado, chuvas e pouquíssimas aberturas de sol em São Paulo. As temperaturas subiram um pouco, mas não chegou a fazer calor. A máxima hoje aqui na capital paulista foi de 25 graus. No interior as temperaturas também estão amenas. Em Ribeirão Preto a tarde foi de chuva com termômetros na casa dos 26 graus. E como será que fica o tempo amanhã nesta sexta-feira? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A sexta-feira será bem parecida com o dia de hoje, mas as pancadas de chuva tendem a ser mais fortes, principalmente à tarde aqui na capital paulista. As pancadas fortes e isoladas por causa do calor e da alta umidade do ar continuam no centro-norte do Brasil. No sudeste há possibilidade de chuva forte, principalmente à tarde, em São Paulo, Rio de Janeiro e em boa parte de Minas Gerais. Na região sul uma massa de ar seco polar deixa o tempo firme com pouca chance de chuva. Mas as temperaturas caem, o dia será bem fresquinho e faz frio na madrugada. Máxima manhã de 26 graus em Porto Alegre e em Florianópolis. Aqui em São Paulo o sol predomina na maior parte do interior, faz calor e deve chover entre a tarde e a noite. Já no centro-sul e leste de São Paulo o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer hora. Na Baixada Santista a máxima fica em torno dos 30 graus. Aqui na região metropolitana as pancadas devem se intensificar a partir da tarde e a sexta-feira será bem fresquinha, com temperaturas amenas. Amanhã na capital os termômetros não passam da marca dos 26 graus e o fim de semana também promete ser chuvoso e friozinho, com breves períodos de sol. Máxima de 23 graus no sábado e de 24 no domingo.